Britney, antes de ir, há algo que eu quero que você tenha Oh, é maravilhoso! Mas, espera um minuto, não é isso? Sim, sim, é Mas eu pensei que o velho velho derrubou ele para o oceano em mim Bem, bebê, eu fui lá e peguei para você Oh, você não deveria ter Então, a gente tem ali essa frase dele Britney, antes de ir, há algo que eu quero que você tenha Tem muita coisa acontecendo aqui, bora tentar ser breve A gente tem a palavra Britney, o nome dela, Britney, Britney, Britney O que que isso me faz pensar? Na palavra dinheiro, que muita gente fala money e é money Na palavra mel, ou querido, ou querida Que muita gente fala honey, mas é honey E também me faz pensar nessa palavra aqui, que muita gente fala monkey e é monkey Então, nós temos ali Britney, Britney, Britney Britney, Britney, Britney Temos essa palavra aqui, que ela tem praticamente umas 3, 4 pronúncias Eu escuto ele falando com i Before, before O mais importante daqui é deixar com um contraste rítmico, tá? Colocar assim, ó Before, 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 certo? Então, vocês podem falar before, ou então podem dizer before, certo? Com o som do uh, assim do schwa, ou com o som do e, tá? Before, com, vocês podem falar b, ou então b, com esse som aqui, certo? Então, before, eu escuto ele falando before Britney, before you go, there's something I want you to have Before you go, before you go, before you go Eu coloquei you, before you go, mas pode ser que ele esteja dizendo ali you Eu não ouvi porque foi muito rápido, o som está abafado e eu fiz questão de trazer um vídeo assim Pra gente se lembrar que na vida real tem muito disso De a gente tá falando com carro passando, moto barulhenta, pessoa com dicção ruim, enfim, tem tudo isso Então, nós temos ali, máscara, né? Agora eu quero ver a galera lá fora se feando pra entender uns aos outros com máscara Mas, então, Britney, before you go, there's something I want you to have O que é muito bacana daqui é que there's, muita gente fala there's, pode ser reduzido pra there's There's, there's, com o som do uh aqui do schwa There's something O que acontece é que eu tenho there's, assim com z Mas o encontro desse z com esse s aqui faz com que o z desapareça e fica apenas um s E é por isso que eu coloquei essa junção aqui There's something, there's something, tá? Então, eu coloquei esse sorrisinho aqui pra representar o fato de que a gente vai juntar Na verdade, tá tudo muito junto aqui Não é só aqui que a gente tem uma conexão entre as palavras, uma ligação A frase praticamente toda tá toda unida, soa como uma grande palavra There's something, there's something Então, no lugar de falar there's something, vocês podem ouvir também Muita gente falando there, 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 tá? Temos aqui, né, a ponta da língua entre os dentes, o th é vozeado There's something, there's something I want you to have O que é interessante daqui é a combinação do want com you que ficou want-cha Want-cha, want-cha Eu falo want-cha, mas pode ser que ele esteja pronunciando you lá como you mesmo Então, want-cha, want-cha, want-cha Tô dizendo want-cha aqui There's something I want you to have There's something I want you to have Então, nós temos There's something I want you to have E aqui, essa preposição, to, ela é pronunciada como to no meio das frases E nunca no fim, tá? Geralmente no fim é to mesmo Mas aqui o fato de ela estar entre o som de duas vogais, essa preposição, ela virou um som de R Então, want-cha to have There's something I want you to have There's something I want you to have Britney, before you go, there's something I want you to have Presta atenção em como a boca dele se abre pra ele falar have aqui, tá? Britney, before you go, there's something I want you to have Have, have, have Esse som aqui exige que seu queixo caia um pouquinho mais Have, have, have Have, have, have Beleza, então a gente vai aqui pra próxima frase que é Oh, it's beautiful Oh, it's beautiful Oh, it's beautiful, but wait a minute, isn't this? Essa aqui é bem difícil porque a gente tá unindo tudo aqui, ó Ela fala but, né? E eu coloquei aqui um stop t pra vocês Pra não é falando but e sim but, but, but Ou seja, minha língua encontra a parte de trás dos meus dentes ali, but Aí ela fala wait a minute, isn't this? Tá tudo junto lá na hora que ela fala Oh, it's beautiful, but wait a minute, isn't this? 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 Tá tudo juntinho aqui Nós temos aqui Wait a minute, isn't this? Sem o T daqui que sumiu Não ficou isn't this Isn't this? Ficou isn't this? Isn't this? Isn't this? Na verdade eu não tô nem ouvindo esse show aqui Isn't this? Isn't this? Certo? Então a entonação dela sobe aqui Porque ela vai fazer uma pergunta de sim ou não lá Então Isn't this? Isn't this? Oh, it's beautiful, but wait a minute Isn't this? But wait a minute, isn't this? But wait a minute, isn't this? But wait a minute, isn't this? E aí a gente tem ele falando Yeah, yes it is 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 Esse que é o bacana do falar Tem muita maneira de falar E ele fala meio sussurrando Meio feliz, contente de si mesmo Porque ela pergunta ali Nossa, é bonito Mas peraí Isso aqui não é Tipo assim Não é aquela joia preciosa Que a senhora jogou lá no oceano Deixou cair no oceano Ele fala É Sabe? Então assim Ele tá meio empolgado Falando meio que sussurrando Orgulhoso de si A entonação muda ali Fica meio assim Animado Yeah, yes it is Yeah, yes it is E percebam a junção de tudo Yeah, yes it is Yeah, yes it is Yeah, yes it is Tudo juntinho que eu coloquei aqui Yeah, yes it is Yeah, yes it is Yeah, yes it is Yeah, yes it is E aí a gente tem aqui A nossa frase Que é um Trava a língua Que vocês vão Menos mal que a gente não precisa falar isso no dia a dia Porque senão a gente já tá ferrado Porque ela fala ali But I thought the old lady dropped it into the ocean in the end Então a gente tem aqui But I But I, but I, but I Tudo junto Thought aqui But I thought the old lady Eu coloquei old lady aqui sem o D Porque muito provavelmente o D desaparece Quando ele tá entre o som de duas consoantes Certo? Então ela Provavelmente deve ter feito isso também Porque eu não escuto o D ali But I thought the old lady Né? But I thought the old lady dropped it into the ocean in the end Essa é a parte aqui que vai ser difícil Então temos aqui ó Dropped 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 it Dropped it in Fica aqui Dropped it in Dropped it in Dropped it into the Dropped it into the Dropped it into the ocean Vai ficar the ocean aqui Porque esse som aqui do ocean é uma vogal Então vai ser the ocean Dropped it into the Dropped it into the Dropped it into the Eu tô desacelerando pra vocês verem o que que tá rolando aí Dropped it into the Dropped it into the ocean in the end E aí o que é Pega aqui a gente É porque A gente tá tudo junto Aqui no ocean Vai juntar o N daqui Porque é uma consoante aqui Começa com uma vogal Ocean in Ocean in the end Ocean in the end E a gente tem aqui De novo The ocean The end O D muda pra D Quando o som que tá aqui Né? No caso É uma vogal Certo? But I thought the old lady dropped it into the ocean in the end A gente tem aqui Que bacana, né? O D é não pronunciado como D Porque o som que tá na frente dele É uma vogal Então The old lady The ocean The end De novo But I thought the old lady dropped it into the ocean in the end Boa sorte aí pra vocês Ao tentarem pronunciar essa merda Então But I thought the old lady dropped it into the ocean in the end But I thought the old lady dropped it into the ocean in the end But I thought the old lady dropped it into the ocean in the end But I thought the old lady dropped it into the ocean in the end Well baby I went down and got it for you Eu adorei essa frase aqui Eu gostei muito de falar ela Porque depois de um inferno desse aqui enorme, né? A gente tem que Well baby Well baby Well, baby, well, baby I went down and got it for you Então nós temos aqui I went down, o T desapareceu Eu falei I went down Porque ele está entre o som de duas De duas colções, perdão Então não preciso pronunciar ele aqui Posso falar I went down, I went down and Aí o down and ficou junto aqui Down and I went down and got it for you E aí no lugar de for you, ele falou for you Isso costuma acontecer muito quando o you É a última palavra de uma frase Então, por isso que a gente se despede falando See ya, see ya Well, baby, I went down and got it for you I went down and got it for you Well, baby, I went down and got it for you I went down and got it for you E a gente tem o for aqui reduzido pra per A gente tem o and reduzido pra un Então, well baby, I went down and got it for you Aí ela diz, ah, you shouldn't have Ah, you shouldn't have Então a gente não tem shouldn't e sim shouldn't, tá? Shouldn't, shouldn't Ah, you shouldn't have Ah, you shouldn't have Ah, you shouldn't have Ah, you shouldn't have É isso, espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo See ya! Ah, mas não precisava Ah, you shouldn't Ah, ah, mas não precisava Ah, you shouldn't Ah, mas não precisava Ah, you shouldn't